Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora César e a disciplina de Língua P. E hoje nós temos muitos assuntos para tratar. Bom, tirinha, palavras com C, Q ou K, palavras com M ou N, palavras com E e não I, sufixo eiro e eira. Nossa, quanta coisa, não é mesmo? Aí vocês vão me perguntar, mas por que esse clima de festa junina? Bom, eu pensei, como estamos num mês que lembra bastante a festa junina, e para começar nossa conversa sobre todos esses temas, a gente vai ver a história dos caipirinhas muito conhecidos no Brasil, eu pensei, por que não a gente juntar, não é mesmo? Caipira, festa junina, então eu achei que tinha tudo a ver. Bom, para começar nossa conversa, a gente vai ir lá na página 22 do livro didático de vocês, Língua Portuguesa, volume 2. Tem três tiras lá na página 22, que é um dos nossos temas de hoje. A tira é um gênero textual, ela é muito parecida com a história em quadrinhos, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque a tirinha, ela é bem menor, ou seja, é breve. Tem um pouco das características da história em quadrinhos, porque ela é feita em quadros também, também existem os diálogos entre os personagens, dentro do balãozinho, mas a tira, ela é curta, é uma linha só horizontal ali e acabou, então é uma tirinha só. A tirinha, ela tem uma função social bem interessante, por quê? Porque além de divertir o leitor, ela também procura trazer uma reflexão para esse leitor através do humor. Geralmente a gente encontra tiras em jornais, revistas. Na tirinha 3, lá do nosso livro didático, está escrito assim, vamos ler juntos. O Zé Lelé chega para o Chico Bento e pergunta Oba, oba, plantando uma árvore nova? Hum, essa aí é de quê? De goiaba, de jaca ou de manga? Aí o Chico responde para ele Não, de esperança. E aí temos ali o desenho de uma floresta desmatada, e ele plantando uma árvore, e ele falou de esperança. Bom, gente, aqui a gente viu a tirinha cumprir bem certinho o papel dela. Um texto bem humorado e colocando uma reflexão sobre o desmatamento. Texto curto, com balões, diálogo entre os personagens. Então, cumpriu toda a estrutura da tira. Aí tem mais uma coisa para a gente analisar nessa tirinha. A linguagem. Sim, vocês viram que em muitas palavras ali, ele colocou de. Por exemplo, essa árvore é de goiaba, de manga. E daí ali, ele, não, de esperança. Agora eu pergunto para vocês. Será que essas palavras estão corretas? Conforme a linguagem culta a norma padrão na língua, não. Então, por que eu estou falando tudo isso? Bom, porque, gente, nós precisamos respeitar que, às vezes, a língua tem variação de cultura, de região. Então, às vezes, uma pessoa fala, pronuncia a palavra de uma forma diferente do que escreve. Mas está tudo bem. Por quê? Porque, às vezes, é algo regional. É algo de sotaque. Nesse caso aqui, como são dois personagens caipiras, o escritor colocou na linguagem que seria, né, de dois caipiras. Mas, e se a gente fosse passar esse texto para a linguagem formal, para a norma culta, como será que ficaria? Eu vou colocar para vocês, corrigindo o texto, colocando na norma culta, para vocês entenderem. Olha só, ficaria assim. Oba, oba, plantando uma árvore nova? Hum, essa aí é de quê? De manga, de jaca ou de goiaba? Não, é de esperança. Então, na norma culta, nós utilizamos o de, né, de manga, de goiaba, esperança. Então, lá na página 22, diz assim, na tirinha. Ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e a M-boi de cobra? Aí, o amigo dele responde. E aquilo? Papacupim? Como os caraíbas chamam? Aí, o Cava responde. Progresso. Então, vemos aí mais uma tirinha, mais uma vez colocando, né, um assunto importante para todo mundo refletir, que é o desmatamento. E colocando numa forma mais leve, né, numa forma, assim, de humor a tirinha. Também um diálogo bem curto ali, três quadrinhos, é, vimos ali balãozinhos, diálogo entre os personagens, tá? Bom, o que que tem pra gente analisar nesse diálogo dessa tirinha? Aqui, nós vemos a diferença de K, da letra K, usar a letra K, a letra Q e a letra U juntas, e a letra K de fato mesmo, né? Porque no português, nós temos essas pegadinhas. Letras diferentes podem ter o mesmo somzinho. E aqui acontece isso, olha só. Quando ele fala Ei, Cava, o Cava, que é o nome do índio, é com K, com a letra K. Você sabia que os caraíbas, mas caraíbas, que é o nome da tribo dos índios, é com C. Chama um Jaci de lua e a M boi de cobra. E aquilo? Nesse aquilo, né, temos ali o que, que também poderia ser com K em algumas situações, né? Mas ali, quando na palavra aquilo, pra fazer esse som de K, a gente usa o que e o U juntos. Então, temos diferenças aí. Para que a gente entenda essas diferenças, nós vamos fazer alguns exercícios. Vamos fazer as atividades lá da página 26 do livro didático de vocês, Língua Portuguesa, volume 2. Bom, aí tem lá. Número 1, leia estas palavras. Uma caixa de palavras. Você, Jaci, Cobra, Caraíbas, Cinto e Cuia. E aí, letra A. Separe-as em sílabas e pinte a sílaba com a letra C. Bom, então vamos lá. Então, vamos separar em sílaba. Primeiro, você, depois, Jaci, depois, Cobra, duas sílabas por enquanto, né? De sílabas. Caraíbas, caraíbas, quatro sílabas. Cinto, cinto e cuia, cuia. Aí, na letra B, pede para você copiar essas palavras organizando no quadro a seguir. Daí, tem lá. A letra C, diante do A e do O ou do U. Ou seja, ca, co ou cu. E ali, vamos colocar, organizar as palavras que são assim. Caraíbas, cobra e cuia vai ficar nesse quadrinho. Aí, no outro quadrinho, pede para colocar as palavras com C, diante de EI. Ou seja, que dá o som C ou SI. Aí, ficou você e já SI. Aí, na letra C, fala assim. Nas palavras dos dois grupos, a letra C representa. Aí, tem duas alternativas. Sons iguais ou sons diferentes? O que você acha? Quem respondeu som diferente, acertou. Porque, vejam bem, nos dois grupos ali, temos caraíba, cobra, cuia. E daí, no outro, você, já SI. Então, sons diferentes. Aí, no número dois. Leia essas palavras prestando atenção ao som representado pelas letras destacadas. Aí, tem uma caixa de palavras. Depois, assinale a alternativa correta. Aí, dentro da caixa de palavras, tem aquilo, caraíbas e cava. Letra A. Sobre as letras destacadas, assinale a alternativa correta. Aí, tem a primeira alternativa. As letras são iguais, mas os sons que representam são diferentes? Será que é isso? As letras são iguais ali? Não, né? Aí, a outra alternativa. As letras são diferentes, mas o som que elas representam são iguais. Esta alternativa está correta, porque aquilo, caraíba, cava, caraíba, cava, é o mesmo som, mas se escreve de maneira diferente. Caraíba com C e cava com K. Aí, vocês vão falar assim pra mim, mas professora, como a gente vai saber diferenciar? Existe alguma regra que a gente consiga? Gente, isto é muito prática. Por que a gente fala da importância da leitura, da escrita? Algumas coisas no português são, assim, práticas. Pra vocês treinarem sobre isso, a letra B, que é uma atividade do livro didático, eu vou colocar lá no link da atividade complementar pra vocês fazerem e depois a gente conversar no vídeo de correção. Que fala assim, ó, recorte de jornais, revistas, palavras com Q, U, C e K, colhas em uma folha de papel, organizando o quadro com o que consta a seguir. Então, essa letra B, eu vou fazer um recorte e vou colocar como atividade complementar pra vocês fazerem. Porque é muito importante vocês procurarem, olharem essas palavras. Isso vocês vão conseguir através da leitura. Saber quando a palavra tá com a grafia correta ou não é muito leitura, gente. Outra regrinha que nós temos na língua portuguesa é o M e o N, que também, às vezes, tem um sonzinho muito parecido. E quando usá-las? Como usá-las? Nós vamos descobrir agora. O M e o N têm uma regrinha. Você já deve ter ouvido falar. Antes de P e B, se usa M. Então, fica mais fácil de a gente guardar na cabeça. Antes de P e B, se usa M. Vamos exercitar? Lá na página 29 do livro didático de vocês, tem alguns exercícios. Vamos ver se você consegue resolver. Olha só. Leia as palavras e separe-as em sílaba. Então, temos lá. Símbolo, campanha e desmatamento. Bom. Simbolo, simbolo, campanha e desmatamento. Separamos em sílaba. Agora, vamos ver o que pega. Letra A. Pinta as letras M e N no final das sílabas. Então, tinha que pintar lá o M e o N no final da sílaba. B. Quais letras aparecem depois do M? Vocês viram? Qual letra que apareceu depois do M? O B e o P. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Antes de P e B, se usa M. Letra C. Que letra aparece depois do M? O T, no desmatamento. Então, esse do M e do N é mais tranquilo. Por quê? Porque tem a regrinha até, daí o livro traz ali. Usa-se M antes das letras P e B. Exemplo. Tempo com M. Lâmpada com M. Umbigo com M. Samba com M. Tem esse som de ÃM. E antes de outras letras, se usa o N para fazer esse som de ÃM. Então, exemplo. Gente. Bandeira. Canção. Confete. Aí, o número 2 dessa página, eu vou fazer um recorte. E vou colocar lá nas atividades complementares, no link do vídeo, para você treinar e voltar no vídeo das correções. Bom, nós já conversamos bastante, mas ainda falta um assunto para a gente tratar. O sufixo eiro e eira. Vocês vão falar assim para mim. Mas o que é sufixo? Meu Deus, que nome é esse? Gente, sufixo é o que a gente coloca no final de uma palavra, e aí a gente cria outra palavra derivada daquela. Como assim? Bom, lá na página 33 do livro didático de vocês, Língua Portuguesa, volume 2, tem uma atividade lá no número 4, que diz assim. Utilize o sufixo eiro ou eira para formar o nome de árvores que dão os seguintes frutos. Então, eu vou pegar o nome da fruta, colocar o sufixo no final, e aí a gente vai ter uma árvore dessa fruta. Ou seja, originamos uma nova palavra. Olha só como é que fica. Viram só? Todas as palavras no final tinham eira ou eiro no final. Esse finalzinho se chama sufixo. E com esse sufixo, a gente criou novas palavras. Da palavra banana, que representa a fruta, criamos a árvore que dá banana, bananeira. Agora é a sua vez. No link na descrição desse vídeo, vai ter atividades complementares para você aprimorar os seus conhecimentos. Afinal de contas, a gente falou de bastante detalhes da língua portuguesa hoje. Treine bastante, faça as atividades e volte no vídeo das correções. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!